Jogadores de basquete ganham dinheiro. Podemos ajudar a mamãe e o papai. Acha que é bom o bastante? Se for pra ajudar nossa família, eu posso ficar. O que que vocês estão fazendo aqui? Nós queremos jogar basquete. No... no Clube da Juventude Gratuito. Sim, a gente precisa que seja... de graça. Teus pais sabem que estão aqui? É... é... nossa mãe nos deixou aqui. Ela vai voltar mais tarde. Ela quer que a gente jogue... de graça. No Clube da Juventude, eu ouvi, mas precisam da assinatura dela antes de você jogar. Ela não sabe que a gente está aqui. Yannis... cara... Esperem aqui. Tchau! Tchau! Amém. Onde conseguiu isso? A gente foi jogar basquete depois da aula. Que basquete? Em Filatelíticos. Do outro lado da cidade, sem pedir a mim ou a sua mãe, para jogar basquete. O Filatelíticos é um dos melhores times da Grécia. O clube elemento, o time principal, é de graça, não fazem perguntas. Papai, o treinador nos deu isso. Disseram que se você acenar, podemos jogar todos os dias depois da escola. E se denunciarem vocês? Desobedeceram seu pai, você levou seu irmão mais novo com você. Vamos juntos, papai. Se estivéssemos na Nigéria, vocês estariam de castigo. Papai... Por uma semana. Mamãe. O moleque, deixa essa bola aí.